Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, uma graça, a graça de Deus, não é sobre nós, estamos juntos nesse programa oracional, momento de intercessão, momento em que nós derramamos o nosso coração diante de Deus para suplicarmos e para rezarmos uns pelos outros, é uma grande família que troca a coração, que reza junto e por isso atinge o céu, alcança o céu e alcança também os milagres de Deus. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe você, viu? Que a paz do Senhor esteja no seu coração, no ambiente onde você se encontra, sua casa, seu trabalho, lugar por onde você está passando, que a paz reine neste lugar e que a presença de Jesus seja sentida aí. Quero também acolher a nossa equipe que está aqui, Deus abençoe o trabalho de cada um, nossos câmeras, áudio, iluminação, edição, produção, Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe também a nossa equipe que está aqui do outro lado, né? Tem uma equipe de um lado e de outro lado. Está aqui o nosso querido Arthur, tocando para nós hoje da Comunidade Canção Nova, bem-vindo, meu irmão, lá de Aracaju, né? Grande abraço para Aracaju. Nosso querido Cassiano aqui já está de prontidão, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Amém. Com todo o fôlego, porque ele chegou de uma caminhada agora, está com fôlego, Padre Francisco, bem-vindo, viu? Obrigado, Rogerinha, bem-vinda também você, né? Obrigada. Estamos aqui hoje para rezar, você que está em casa, você que está em outro país também, né? Portugal e além de Portugal, estamos aqui hoje para rezar por você. Amém. Queremos também agradecer ao nosso sócio, porque sem ele, né? Nós não estaríamos no ar nesse momento, não poderíamos estar juntos. E graças a Deus, a sua fidelidade, nós alcançamos 43%. Louvado seja o Senhor. Obrigada pela sua mão generosa, o seu coração generoso, que sempre se abre a evangelização. São as suas moedinhas, as suas contribuições que mantêm a Canção Nova no ar. Deus lhe pague. Também são os produtos de evangelização que você adquire na nossa loja, loja.cansaonova.com Adquirindo um produto de evangelização, você também mantém o sistema Canção Nova no ar, além de se abastecer, é claro, com um bom conteúdo, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Quero já colocar algumas intenções aqui com o Padre Francisco. Quero colocar a Tereza Evangelista, que pede oração por sua família. A Graça Gaspar, que está pedindo oração pelo seu esposo Antônio Carlos. A Fernanda Alves, que está pedindo oração por toda a sua família. E a Ana Paula Barreiro, que está pedindo pela libertação do seu filho Lucas. A Cristina, pede oração por suas filhas, Bruna e Priscila. A Suzana Barroso, também pede oração por sua gestação. E rezando por você, Suzana, rezando por todas as mulheres que estão gestantes nesse tempo. A Rosimeire, pede oração por toda a sua família. A Joyce, pede oração por sua saúde física e mental. E a Samanta Muniz, ela também pede oração por Brena Faria. Hoje, graças a Deus, por Dona Rosa, lá em Salvador, por seu Mário. Todas as pessoas que pedem oração nas redes sociais, que são muitas pessoas que pedem oração, por desemprego. Pessoas que estão com depressão. E nesse tempo, Rogerinha, muita ansiedade. Pessoas ansiosas. Então, quero rezar para você que tem ansiedade. Você que está subindo do pânico. Para que nessa oração, nosso Senhor possa te visitar e te curar também. Eu quero colocar, Pai Francisco, uma irmã que mandou uma mensagem para mim. A irmã dela está num hospital em Curitiba. Ela se chama Solange. E ela está com Covid. Está com 50% do seu pulmão tomado. Tantas pessoas vivendo essa angústia, né? De um parente, de um irmão, que se agravou a doença nele. Se agravou e ele teve que ser colocado na UTI. O pulmão todo tomado. Nós estamos pedindo por essas pessoas. É uma doença muito solitária, né? Isso. Que ninguém pode visitar. Não pode parente nenhum visitar. É muito solitário. Então, vamos rezar para essas pessoas. Bem, gente. Que é muito difícil. Muitas dores, muitas situações difíceis. Então, eu vou rezar para você, que está no hospital aí, com a doença degenerativa também. Uma criança, que eu estou rezando há muito tempo, que ela está... Ela tem uma doença degenerativa que já está também quase tomada do seu corpo. Também o Padre Marlon Lúcio. Eu estive lá com essa semana passada. E tem uma doença degenerativa. Rezar para o Padre Marlon. Que também está vendo nós. O que eu sei nessa hora. Está nos vendo. Vamos rezar por ele com todo carinho, não é? Vamos cantar. A música vai ajudar a gente a entrar no clima de oração. Você pode enviar os seus pedidos. E principalmente se colocar nessa postura, não é? De intercessor. Que você também agora se responsabiliza em rezar por todas essas intenções. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração. Tu que escutas o nosso clamor. Tu que sabes do que precisamos, Senhor. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, livra-nos, Deus, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto o Cassiano estava cantando, me veio ao coração de pessoas que estão sendo muito tentadas nesse momento a não acompanhar esse programa. Não sei porquê. Uma ansiedade, sabe, padre? Uma angústia que faz a pessoa querer correr e sumir. Uma sensação de desespero. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que já neste momento toque o seu coração para que você não desista. Não desanime para que você mergulhe na oração porque Jesus quer libertar você no dia de hoje. Tenha certeza disso. É uma tentação que você está vivendo. O demônio não quer que você saia dessa situação de angústia no qual você está passando. Se coloque em prontidão. Se coloque em oração neste momento. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 12, versículo 9 e seguintes. Mateus 12, versículo 9 e seguintes, de 9 a 14. A mão seca curada no sábado. Prosseguindo dali, Jesus foi à sinagoga deles. Lá estava um homem com a mão seca. Eles então, a fim de acusá-lo, perguntaram a Jesus. É permitido curar em dia de sábado? Ele lhes disse. Se alguém de vós possui uma ovelha só e ela cai num poço em dia de sábado, não vai apanhá-la tirando-o de lá? Ora, o ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Diz-se então ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada, sadia como a outra. Os fariseus saíram e tomaram a decisão de matar Jesus. Veja, não era o homem, olhando esse evangelho, não era o homem que estava com a mão seca. Eram aqueles outros homens, os fariseus, aquelas outras pessoas que estavam com o coração seco. Com a alma ressequida, insensível à dor daquela pessoa. Elas estavam dizendo a Jesus, questionando, Jesus, tu vais curar mesmo essa pessoa. E Jesus vai dizendo, olha, essa pessoa, esse ser humano vale muito mais do que ovelha. E você vai lá e retira a ovelha do fundo do poço. Era a secura daqueles corações, a insensibilidade. Hoje Jesus não quer curar só uma mão seca que parou de trabalhar, que se encostou, que desanimou, que entrou numa enfermidade, não tem coragem de sair de uma cama, de um quarto. Mas também Jesus quer curar corações insensíveis, secos. A gente não diz assim, nossa, aquela pessoa é tão seca. Nossa, que pessoa seca, insensível. Ela não está vendo que o outro está passando por uma necessidade. Aquela pessoa que vê o outro sofrendo, que vê a dor do outro, derrama uma lágrima pelo irmão. Não é capaz de chegar perto, de se sensibilizar com a situação que o outro está vivendo. Aquela pessoa que, ela anestesiou o coração. Ela anestesiou. Qualquer que seja a notícia que se dá no jornal, de alguém que foi ali violentado. De um irmão que está passando necessidade. De um outro que está vivendo um momento difícil da sua vida. Essa pessoa não tem reação. Secou. Eu lendo o evangelho, rezando com ele. Jesus, não deixe que eu fique assim. Não me permita, Senhor. Por favor, Jesus, cuida de mim. Não deixe que eu me torne insensível à dor das pessoas. Aquilo que o outro está vivendo. A situação do irmão, que às vezes está do meu lado. E está vivendo uma situação tão delicada. E eu não sou capaz de me sensibilizar com ele. Ou aquele que vai embora da minha vida. E eu não derramo uma lágrima por ele. Aquele que se afasta. Eu nem tenho coragem de pegar o telefone para ligar para essa pessoa. E perguntar como você está. Em primeiro lugar, nós vamos pedir a Jesus. Jesus, me livra dessa secura de alma. Não somente a secura das mãos. Daquilo que eu perdi nesse tempo. Principalmente pandemia. Que a gente ficou assim. Sem criatividade. Sem ânimo. Alguns sem ânimo de sair de casa. Sem vontade de trabalhar. Sem vontade de voltar para o trabalho. Sem vontade de criar alguma coisa nova. Porque a limitação desse tempo. Não nos permite muitas coisas. Não é somente a mão que secou. Mas o coração secou também. Peça a Jesus agora. Que te livre dessa secura de alma. Que é muito pior. Que a secura de uma mão. De um pé. É bem pior do que uma pessoa. Que as vezes não consegue movimentar uma perna. Um braço. Mas ela está ali ativa. O coração está todo vapor. O coração está lá no alto. Está pegando fogo. O fogo do Espírito. Pode ter parado um braço. Pode ter parado até de andar. Pode até estar numa cama. Neste momento. Mas o coração está em brasa. Cheio do Espírito. Mas daqueles homens. Era a alma. Era o coração deles. Que estava tão insensível. Que depois de tudo. Eles queriam até matar Jesus. Depois dele ter curado aquele pobre homem. Que valia mais do que uma ovelha. Que vale mais do que uma ovelha. Deus me livre dessa insensibilidade. Se ela chegou aí. Se você está insensível com alguém. Seu marido. Seus filhos. Aquele parente. Insensível com a sua comunidade. Com seus irmãos. Que frequentam a sua paróquia. Se você está assim. Meu filho. Agora é a hora de você pedir. Vem Espírito Santo de Deus. Abraza a minha alma. Cura. Se cura da minha alma. Retira-me dessa insensibilidade espiritual. Em que eu. Parece um morto vivo. Andando nessa terra. Que não se importa com as pessoas. Que está apático. Anêmico. Que não é capaz. De sentir a dor do outro. E se compadecer. E rezar pelo outro. Vem Jesus. Nos livra. Dessa apatia espiritual. Vem o Espírito Santo de Deus. Sobre nós hoje. Abraza a nossa alma. E tira de sobre nós. Essa secura. Que nos faz. Que nos torna pessoas. Tão indiferentes. Umas as outras. Tira. Tira no Senhor Jesus. Dessa. Indiferença. Vamos orando no Espírito. No Espírito Santo. Vem e auxilia a nossa fraqueza. Mesmo quando estamos assim. Insensíveis. Indiferentes. Ele vem. Ele abraza o nosso coração. Ele queima. Dentro de nós. Ele. Queima e consome. O mal. A angústia. A tristeza. A apatia. Vem. 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 na sua paróquia, na sua vida espiritual, de repente você começou a secar, de repente você começou a se distanciar do Senhor, e de repente você começou a ser criticado e criticado, e ninguém sequer perguntou o que aconteceu com você, e com isso você foi se afastando do Senhor, foi ficando com o coração enrijecido, com o coração insensível, e você foi se acostumando com as coisas do dia a dia, aí seu coração foi se enchendo de sentimentos de raiva, de revoltas, de indiferença com as pessoas que estão até mesmo na sua casa, você colocou muitas pessoas na geladeira, e com isso você não consegue ter um diálogo com a sua casa, com os seus, você não consegue olhar no olho das pessoas, porque o seu coração começou a ficar com muitos sintomas doentios, e você foi secando, não somente a mão, você foi ficando todo seco, toda seca, e Jesus hoje fala para você, estende a mão, estende essa situação para mim agora, porque eu quero te curar, porque você é mais valioso do que uma ovelha, você é muito mais valioso do que essa situação que você viveu, eu estou aqui, eu sou o teu Senhor, Senhor, eu sou aquele que vem ao teu encontro, Jesus está agora indo ao seu encontro, Ele está olhando nos teus olhos, Ele está tocando no seu coração, tudo aquilo que na sua vida é enrijecido, o Senhor agora está transformando você, eu sei que no começo da sua vida espiritual, você tinha um ardor missionário, você queria evangelizar, você queria sair de casa, você ia nas praças, você ia nas comunidades mais pobres, mais distantes, e depois você se afastou por causa das decepções que você viveu, você começou a ouvir o pecado dos outros, e você foi desanimando, desmotivando, o Senhor agora está olhando para você, Ele está te visitando agora, quantas críticas você recebeu dos fariseus, os fariseus eram pessoas religiosas, de repente você ouviu tanta crítica, que você foi se entristeçando, isso não vale a pena, tanta perseguição, você que foi caluniado, caluniada, o Senhor agora está olhando para você, Ele fala para você assim, para mim também, estende a mão, não importa, se é dia de sábado, se é sexta-feira, se é domingo, o que importa é que Jesus hoje, Ele chegou na sua vida, você pode soltar a sua voz, no Espírito, se você não reza no Espírito, vai rezando em português, vai apresentando ao Senhor as suas feridas, o seu coração, diga Senhor, meu coração está enrijecido, meu coração está insensível ao Senhor, meu coração não consegue mais nem amar, você falou assim, eu não vou amar mais ninguém, você mulher que foi abandonada pelo seu esposo, você que foi trocada pelo mais jovem, você falou assim, passei tantos anos com essa pessoa, e eu perdi o meu tempo, não é verdade isso, o Senhor agora está curando você, te pedimos agora Senhor, que o Senhor vá curando, todas as pessoas que agora estão rezando conosco, seja pela internet, seja pela televisão, seja pelas ondas da rádio, do Canção Nova, o Senhor é o Deus que pode curar, o Senhor é o Deus que não tem limites, o Senhor é aquele que atravessou as portas em Pentecoste, na sua ressurreição, pedimos agora Senhor, que o Senhor ultrapasse, todas as muralhas do nosso coração, vem Senhor Jesus, vem Senhor agora ao encontro das nossas necessidades, nós somos Senhor dependentes de Ti, nós precisamos nesta hora Senhor, que o Senhor nos visite, vem Senhor vista nas áreas do nosso ser, todas as áreas Senhor que estão enrijecidas, que estão escuras, que a Tua luz agora Senhor possa entrar, e vindo clareando a nossa vida, Senhor Senhor, são tantas situações que nós vivemos, até mesmo derrotas, você que está prostado por causa de uma doença, você falou assim, não tenho mais vontade de nada, não tenho vontade nem de comer, de me alimentar, o desejo que eu tenho é de tirar a minha própria vida, o Senhor agora está te visitando, o Senhor agora está te olhando, você que não se sente amado, não se sente acolhido, na sua própria casa, o Senhor agora está olhando para você, e falar para você, você é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo, porque eu sou o Teu Deus, rezemos irmãos e irmãs no Espírito, porque o Espírito Santo que vem ao nosso encontro, nesta hora, Ele que vem nos ensinar a rezar, você fala assim, você fala assim, você não sei rezar, fala com Deus, vem Senhor Jesus, tirando do nosso coração essa insensibilidade, essa falta de ânimo, coragem, até mesmo para a gente rezar, tem gente que está com a boca fechada, reza do jeito que você sabe, mas deixa Jesus tirar essa insensibilidade, que insiste em permanecer em nós, essa partilha, essa secura, vem Senhor com o Teu Espírito, Senhor agindo em nós, tanto naqueles que tem um coração insensível, tanto aqueles que hoje criticam, e são incapazes de sofrer com a dor dos outros, aqueles que se colocam na posição dos fariseus, como aquele homem, que já estava com a mão seca, pessoas que estão se sentindo inúteis, nesse tempo, você que parou de trabalhar, e aí essa sensação de inutilidade, parou sobre você, você está dizendo, eu não posso fazer mais nada, estou impedido de fazer aquilo que eu gosto, eu estou me sentindo com esse homem, como esse homem da mão seca, não me empresto mais para nada, ninguém precisa de mim, Jesus está libertando você, o Senhor está visitando muitos idosos, que tem e estão vivendo essa sensação, é verdade, um dia eu estive com uma pessoa, já idosa, nesse tempo de pandemia, e ela sentadinha num canto, ela disse para mim, olha, não estou esperando mais nada da minha vida, esse tempo de pandemia me tirou tudo, então para que viver? Eu acho que era melhor que o Senhor me levasse, e eu dizia para essa pessoa, imagina, você tem muita coisa ainda para viver pela frente, Deus está permitindo a você, um tempo de ficar quieto, quietinho no seu canto, para você se refazer, mas você ainda tem muita coisa para realizar, sabe esse sentimento de inutilidade, de incapacidade, que infelizmente está pairando na vida de muitas pessoas, as minhas mãos secou Rogério, eu não trabalho mais, não faço mais nada, só ficar em casa, cuidar aqui da casa, cuidar das crianças, cuidar da aula das crianças, eu não posso ir trabalhar, porque meus filhos não podem ainda voltar para a escola, eu estou me sentindo inútil, como o homem da mão, que Jesus toque no seu coração agora, Jesus está tocando uma mulher, que verdadeiramente perdeu os movimentos, está perdendo, porque ela está sofrendo, com uma dor muito grande, na região das mãos, no pulso, uma tendinite, que está impossibilitando você de costurar, Ele me mostra uma costureira habilidosa, mas nesse tempo você teve que parar, e Jesus está, além de consolar o seu coração, Ele te dá força para você recomeçar, você vai se levantar, essa fase vai passar, cuida agora, deixa Jesus tocar aí nessa região inflamada, como Ele curou o homem, que não podia trabalhar, o homem da mão seca, o homem que aos olhos da sociedade, principalmente naquela época, não tinha muito valor, talvez você não seja o homem da mão seca, mas seja o homem e a mulher, que parou de trabalhar, que encostou por causa de uma doença, está encostado, você não pode, mas você quer, você quer trabalhar, você quer se doar, você quer realizar, mas hoje, sua coluna não te deixa, mas hoje, o câncer, não permite você, hoje a quimioterapia, enfraqueceu você, vem Senhor Jesus, tocando em tantos e tantos irmãos doentes, que de ouvir essa palavra, não é Padre, encostado, encostado, inútil, peso, você sente-se que é um peso, na sua família, com a situação que o Rogério acabou de falar aqui, porque você está encostado, na sua mentalidade, você diz assim, estou incomodando a minha família, eu sou um peso, sou um gasto, sou um gasto, e o Senhor vai dizer para você, que não é verdade isso, e ser são vozes da tentação, se você ouvir isso de alguém, vá renunciando agora, e diga assim, eu não sou um peso, eu sou um abençoado do Senhor, eu sou um abençoado, essa palavra cá por terra agora, você que é idoso, que foi agredido, pelos seus, gritou com você, o Senhor me mostra uma pessoa, que foi até sacudida, o Senhor agora está dizendo para você, você é especial, e até mesmo, é importante, agredido por alguém, que cuidava desse doce, é isso mesmo, um cuidador, bem clara a imagem dessa pessoa, um cuidador, que agrediu você, você fica em casa, e essas palavras, que nós trouxemos, um peso, um gasto, essa pessoa não teve paciência, porque você não tem os movimentos, todos, não tem agilidade, está se sentindo como esse homem, da mão seca, e depende de alguém, para tomar banho, para se levantar, para comer, e sente-se assim, inútil, se sente inútil, Jesus hoje, que Ele restaure profundamente, primeiro o coração machucado, machucado, mas também fisicamente, que Ele devolve o vigor, a tantos, que às vezes, não conseguem levantar de uma cama, não estão com a mão seca, mas o corpo inteiro secou, a depressão chegou, e aí a vontade que você tem, é de ficar na cama, a força se esvaiu, a força foi embora, a força do braço, da mão daquele homem, também foi embora, e hoje Deus precisa, colocar força de novo em você, que está nessa cama, você é esse homem, essa mulher, com a mão, mas o corpo inteiro, vem Senhor Jesus, toca nesses nossos irmãos, nós nos sensibilizamos, nós não somos os fariseus, que estão acusando Jesus, nós nos sensibilizamos, com a sua dor, com isso que você está vivendo, e pedimos a Jesus, Jesus esse irmão, vale muito mais, que uma ovelha, que uma casa, que um carro, é meu irmão Jesus, que está ali, parado, se sentindo inútil, e eu estou pedindo por ele, nós estamos clamando, por essas pessoas, neste momento, que se sentem, inutilizadas, colocadas de lado, você que perdeu o emprego, porque entrou um jovem, no seu lugar, e a pessoa, tinha vigor, é claro, só não tinha, sua experiência, não é? E você, literalmente, se sentiu trocado, e você, assumiu, para você, essa palavra, eu, não tenho, mais, jeito, eu não, sou útil, àquela empresa, colocaram de lado, você assumiu isso, Jesus está curando você, obrigada Senhor Jesus, obrigado Jesus, nesta hora, muitas barreiras, muitos muros, estão sendo agora, desmilares, canta, balaria, alabaria, pelo poder da oração, alabaria, 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 partilhando aqui, na oração, tantos, se sentem, a presença da briga, da enfermidade, alabaria, que esteja, alabaria, te parais, mas, eu tenho, uma boa notícia, para você, independente, de tudo isso, nenhuma, dessa situação, pode impedir, agora, que o seu coração, não, não, o coração, é ele, que estende, a mão, para você, nesta hora, para você, colocar, para você, para você, mas, perceba, meu irmão, existe, aqui, uma ação, de Deus, mas, também, depende, é daí, uma reação, do seu coração, depende, do seu, um movimento, que vai te, colocar, de pé, por isso, deseja, nesta hora, que esta graça, a graça do alto, o Espírito Santo, de Deus, alcance, você, agora, na oração, que você, se, decepcionado, traído, abandonado, violentado, fisicamente, psicologicamente, permita, agora, que a mão, do Senhor, está, estendida, a você, e te coloque, de pé, novamente, ensina, agora, o coração, tantas pessoas, estavam ali, ao redor, de Jesus, mas, tenho certeza, que o coração, daquele homem, da mão, seca, estava unido, a Jesus, por isso, que ele foi, até aquele homem, e estendeu, a mão, até ele, ensina, agora, de coração, a Jesus, nesta oração, e deseja, deseja, receber, do alto, a graça, do Espírito Santo, vamos clamar, isso, vamos pedir, vamos cantar, pedindo sobre nós, a graça, do Espírito Santo, vem sobre nós, eu me decidi, quero estar bem cheio, do Espírito Santo, o meu coração, está ansioso, pela graça, de Deus, vou clamar, sem cessar, pois, eu quero receber, o poder, transformador, de Deus, Ele, já, nos prometeu, quem, pedir, receberá, por isso, hoje, eu, não canso, de clamar, vem, Espírito Santo, visitar, meu coração, me levar, para as águas, profundas, profunda, és, o consolador, fonte, dos sete, dons, a promessa, do Pai, para nós, vem, Espírito Santo, visitar, meu coração, me levar, para as águas, profundas, profunda, és, o consolador, fonte, dos sete, dons, a promessa, do Pai, para nós, vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem, 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 Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, sobre tantos irmãos e irmãs, que nesta hora, se sentem marginalizados, excluídos, deixados de lado, abandonados, indiferentes, Espírito de amor, agora, alcança cada irmão, alcança cada irmão, agora, e se sempre assim, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que agora, portam dentro de si, esse sentimento de abandono, esse sentimento, de ser deixado de lado, vem, Espírito Santo, agora, preenchendo o coração, esse coração que se recebou, que está aí recebido, enche esse coração, de amor, enche esse coração, com a tua graça, ó Espírito Santo, nesta hora, vem, Espírito de amor, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada ancião, que agora, está unido em oração a nós, Espírito de amor, Espírito de vida, restaura, o nosso interior, restaura, as nossas forças, dá-nos ânimo novo, porque o Senhor, está conosco, e Ele está perto, daquele, que o invoca, o Senhor está perto, daquele, que está perto, do Senhor, Jesus está tocando também, muitas pessoas, que estavam indiferentes, você estava do outro lado, você estava vivendo, como fariseu, mas veio sobre o seu coração, um arrependimento profundo, e dizendo, porque eu não ajudei, como eu fui capaz, de não ajudar, como o meu coração, ficou assim, tão frio, capaz de dar aquela resposta, para aquela pessoa, eu não deveria ter dito aquilo, Jesus, começou a agir dentro de você, e Ele vai dizer, na passagem bíblica, portanto, em dia de sábado, é permitido fazer o bem, aliás, todos os dias, agora, nesse dia, é permitido fazer o bem, você pode, fazer alguma coisa, você deve, fazer alguma coisa, você precisa, fazer alguma coisa, o Senhor também, está tirando de sobre nós, uma insensibilidade, que pairava, no nosso meio, de não se importar, com aquilo que o outro, estava vivendo, parente seu, que está passando, por dificuldades, e você fechou o coração, mas Jesus hoje, Ele, pelo poder do Espírito, fez você perceber, não, eu podia, eu posso fazer o bem, então, eu vou, continuar, fazendo o bem, eu não vou me afastar, eu não vou fechar as portas, para essa pessoa, eu não vou fechar o meu coração, a imagem que me veio, de uma mão se abrindo, uma pessoa que estava assim, retendo tantas coisas, para si, isso aqui é meu, é meu, é minha vez, é minha oportunidade, não vou partilhar, não vou repartir, Jesus estava, tocando em nós, tirando-nos, de um egoísmo, muito forte, fazendo com que a gente, se sensibilizasse, novamente, com aquelas pessoas, que estão sofrendo, você não estava se importando mais, não doía, falava-se, e se fala, de Covid, como nós colocamos aqui, no início do programa, uma pessoa que, está com o pulmão, com 50%, parece que aquilo, entrou no seu ouvido, saiu pelo outro, não, meus irmãos, ainda nós, precisamos, temos, que nos sensibilizar, com a dor, de tantas e tantas, que estão, vivendo essa solidão, deste tempo, misericórdia, Jesus, tira essa insensibilidade, da nossa alma, de uma vez, por todas, sua insensibilidade, você empresário, que chegou a ajudar, muitas pessoas, nesse início, de pandemia, em mim, mas agora, parece que você, está com outros, interesses, meu irmão, não deixe, essa insensibilidade, tomar conta, do seu coração, não deixe, esse ranço, sabe, não, Jesus está dizendo, a você e a mim, é permitido, fazer o bem, hoje, viu, você pode, fazer o bem, aliás, você deve, tira Jesus, do meu coração, do coração, dos meus irmãos, toda essa, insensibilidade, espiritual, que insiste, em pairar, no nosso meio, Jesus, me mostra alguém, que está com uma, boca fechada, você fechou a sua boca, você não fala mais, você não comenta, você não diz mais nada, não foi a mão, que paralisou, foi a boca, você não, ajuda mais ninguém, você não aconselha, você levou algumas, alguns socos, alguns tombos, aí você se fechou, você falava, para as pessoas de Deus, você telefonava, você se sensibilizava, você perguntava, você ia atrás, e a boca fechou, não fala mais, não fala mais com ninguém, não tem coragem mais, se aproximar das pessoas, foi a boca que fechou, mas foi a alma, misericórdia, Senhor Jesus, toca, você que também, disse, no começo da oração, estava dizendo, não foi minha mão, Rogério, que secou, foi a minha cabeça, não tem mais, criatividade, não tem mais vontade, não consigo mais pensar, eu pego um livro, a Bíblia, para ler, não consigo mais, estou num vazio, espiritual, imenso, Senhor, toque em você hoje, vem Espírito Santo de Deus, sobre nós, agindo, todas as áreas, de nossas vidas, que secou, dessa forma, talvez não o físico, mas, o sentimento, o coração, secou, as palavras, não vem mais, as ideias, não vem mais, peça, Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, sobre nós, vem sobre nós, Paira, e vem Senhor, tocando em nós, na nossa insensibilidade, o que é que você estende, para Jesus, aquele homem, estendeu a mão, e ele foi curado, Jesus, eu apresento, a minha cabeça, eu apresento, o meu coração, eu apresento, o meu físico, eu apresento, as minhas pernas, eu apresento, Jesus, a minha alma, está seca, vem Espírito Santo, vamos cantar, mais uma vez, pedindo, esse Espírito Santo, sobre nós, vem sobre nós, Paira, Paira sobre nós, ó Espírito Santo, eu me decidi, quero estar, bem cheio, do Espírito, Santo, o meu coração, está ansioso, pela graça, de Deus, vou clamar, sem cessar, pois eu quero, o poder, o poder, transformador, de Deus, Ele, já nos, prometeu, quem, pede, receberá, por isso, hoje, eu não, canso, de clamar, vem Espírito, Espírito Santo, visitar, meu coração, me levar, para as águas, profundas, és o, consolador, fonte, dos sete, dons, a promessa, do Pai, para nós, vem, Espírito Santo, visitar, meu coração, me levar, para as águas, profundas, és o, consolador, fonte, dos sete, e dons, a promessa, do Pai, para nós, vem, Espírito de amor, vem, Espírito de amor, vem, 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 Espírito de amor, sobre nós, sobre a nossa família, vem, Espírito de amor, vem, 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 Espírito de amor, que pare sobre a humanidade, a ação do Espírito Santo de Deus, para que também o Senhor cure, todos os homens, com a mão ressecada, com o coração ressecado, insensíveis, distantes, homens poderosos, que detêm a autoridade, que podem ali, liberar uma lei, que podem liberar, uma medicação, uma cirurgia, que essa insensibilidade, seja retirada, de muitos e muitos, e nós vamos clamar isso, a Jesus, que está chegando, no nosso meio, Jesus, a humanidade secou, a humanidade, está seca, Senhor, vem curar, Senhor, a secura, das almas, dos nossos irmãos, nós te pedimos, graças e louvores, se deem a todo momento, Santíssimo, Diviníssimo, Sacramento, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem, vem, vem Espírito de amor, vem, vem, vem Espírito de amor, vem, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem, vem, vem Espírito de amor, Vem, vem, vem Espírito de amor Vai pedindo isso a Jesus Vai cantando, vai pedindo Ele que é o batizador por excelência Peça agora a Jesus Nesta adoração um batismo de amor Sobre a sua vida Um batismo que vai te levar A ter essas atitudes Novas a sair de si Para ir ao encontro das necessidades do outro Talvez você que se esfriou Na sua generosidade Na sua solidariedade Peça a Jesus agora Esse batismo de amor Que vai te impulsionar A sair de si E caminhar ao encontro daqueles Que estão necessitando De ajuda, de abraço De uma palavra de consolo Peça a Jesus agora Ele que é o batizador por excelência Que Ele agora Infame o seu coração de amor Amor a si mesmo Amor ao próximo Por esse bem que precisa ser feito Todos os dias da nossa vida Ó Espírito de amor Ó Espírito de amor Enche o nosso coração Faz de nós Homens e mulheres Novos Novas Generosos Sensíveis Ao outro Aquele que está passando Essa necessidade Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor Vem Espírito de amor E levanta agora Uma geração Homens Mulheres Autoridades Autoridades Jovens A promoverem o bem Diante das pessoas Que estão a sua volta Na sociedade Na sua comunidade Tantos irmãos Vivendo em comunidade Sendo indiferentes Um dos consombros Espírito de amor Jesus Enche agora O coração Desses homens E mulheres De amor Para que nós possamos Ser verdadeiramente Propagadores Deste bem Deste amor Desta generosidade A palavra que me vem É que Jesus Ele se sensibiliza Com a nossa dor Ele quer deixar Para nós Registrado aqui Que ele se sensibilize Jesus é sensível Ele se comove E ele também Transpõe Transpõe Barreiras Para que O milagre Aconteça Naquele momento Nada impediu Jesus De curar Aquele homem Nem as ameaças Nada Vai impedir O Senhor De se aproximar De você E de realizar Aquilo Que você Necessita Hoje Jesus é capaz De vencer Todas as barreiras Inclusive O nosso pecado Inclusive A nossa Insensibilidade Até mesmo Aquilo que fizemos Ontem Anteontem Você que pensou O Senhor Não vai olhar Para mim Porque eu não mereço A gente não sabe Se esse homem Da mão seca Merecia ou não A gente não sabe Do passado Desse homem Se ele era Pecador ou não Mas nada Impediu O Senhor De tocá-lo E Jesus Está nos falando Isso Eu sou Sensível A você Eu sou Sensível Eu vejo A sua dor Eu vejo O seu sofrimento Eu vejo Aquilo que paralisou Você E vejo Também aquilo Que secou A sua alma Que fez com que Você ficasse árido Fez com que Você se tornasse Uma pessoa amarga Jesus está Tocando em Pessoas amargas Amargas Que ultimamente Você só fala Palavras amargas Para as pessoas Que você Conhece Estão ao seu redor Você está amargo Azedo Jesus está Libertando você Desse azedume Dessa Insensibilidade Que tocou Conta do seu coração Porque você Viveu uma situação Que te levou a isso Te amargaram Te azedaram Mas você Não precisa Permanecer Nesse azedume Nessa insensibilidade O Senhor Retira Estenda a sua mão Para Jesus Ele estende A sua mão Para nós Deixe ele puxar Você Desse poço Deixe ele puxar Você Dessa insensibilidade Deixe ele puxar Você Dessa tristeza Deixe ele puxar Você Dessa dor Deixe ele te levantar Hoje Vem Senhor Jesus Levanta Estenda a tua mão Sobre nós Senhor E cura-nos E liberta-nos Senhor Estenda a tua mão Jesus Sobre nós E toca Os teus filhos Como narra As palavras Do evangelho De São Mateus Ele estendeu A sua mão E ele curou O homem Da mão seca Estende Jesus A tua mão Sobre nós E cura-nos E nos liberta Senhor E salva-nos E tira-nos Senhor Dessa condição De amargura De secura De azedume espiritual De doença física Tende piedade E misericórdia Senhor E a palavra De Jesus Foi Jesus agora Vai até você Ninguém sabe O que deixou Aquele homem seco Ele foi secando A sua mão E com isso Foi secando Também Todo o seu coração Foi secando A sua sensibilidade Até mesmo A vontade De viver Foi ficando Seco As emoções Foram secando Mas naquele dia Naquela hora Jesus o viu Tantas pessoas Viam aquele homem Não faziam nada Por ele Só criticavam De repente Você está vendo Essa situação As pessoas Não sabem Criticar você Te julgar Mas Jesus Agora está Olhando para você Tantas pessoas Tinha naquela Sinagoga Com certeza Mas Jesus Naquele dia Olhou para aquele Homem E falou assim Estende a mão Jesus trouxe Ele para o meio O meio Significa Predileção O meio Significa Honra Dignidade Jesus agora Coloca você No meio No meio Do coração Dele E o coração De Jesus agora Está te envolvendo De amor E a palavra Vai dizer o seguinte Ele estendeu E a mão Ficou curada Sadia Como a outra Jesus está Dizendo você Sadio Em todos As aspectos Sadio No amor Na solidariedade Na fraternidade Na fraternidade Até mesmo você Que julgava o outro Você agora está Caindo Na real Porque você Não era assim Mas as coisas Deixam você assim Como a Rogerinha Trazia Azedo Isso agora está Curando você Nesta hora Tem muitas mães Chorando Nesta hora Da televisão Porque elas dizem assim Não sei o que eu fiz Para o meu filho Ficar desse jeito Com tanta rebeldia Você não fez nada Isso agora está ouvindo Está vendo Suas lágrimas Caírem E fala para você Estende agora Para mim A sua necessidade Nós cantávamos No início Da nossa oração Eu sei Eu sei Nós falávamos assim Realiza esse milagre Em mim Senhor E o Senhor Foi ouvindo A sua oração E está realizando Um milagre Em você agora É o mesmo Jesus Que foi naquela sinagoga Que está no meio de nós Nós estamos aqui Senhor agora Olha para nós Olha Senhor Para nossas famílias Que sofrem Tantas dores Que estão secando Senhor Por causa das tentações Que foram entrando Nas nossas famílias E foram minando Até mesmo Pessoas Que levaram Palavras Muitas vezes Confusas Para os nossos Senhor Realiza Esse milagre Agora Realiza Senhor Jesus Senhor Me dá A imagem De um religioso Você está Muito triste Você está Querendo existir Da sua vida Religiosa Porque você Não sente Mais gosto Amém Senhor Liberta Jesus E o Senhor E o Senhor Fala para você Assim Estende Para mim A sua Segura Você fala Não sinto Mais Deus Parece que Deus Não me escuta Mais no começo Da minha vida Religiosa Eu sentia Tanto Nosso Senhor Você está Ficando Desanimado Abatido A palavra É essa Abatido O Senhor Agora está Dizendo Para você Eu sou O teu Senhor Eu sou Aquele Que cura Eu sou Este Aquele Eu sou Este Que cura Eu sou Este Agora Que injeta Em você Injeta Em você Como Aquela Pessoa Que vai No hospital Injetar Sangue Aliás Que está Na cirurgia Precisa De sangue Seu Agora está Injetando Em você Um ânimo Seu Coração Está Pulsando Muito Forte É Você Mesmo É Você É com Você Que o Senhor Gosto Está Falando Seu Coração Está Queimando Obrigado Senhor Obrigada Jesus Por todas Essas Pessoas Que traziam Essa Insensibilidade Você Que Nessa Semana Você passou Meu casamento Acabou Eu não amo Mais Não sinto Mais nada Secou Você Até Usou Essa Palavra Secou Que eu Sentia Pelo Meu Esposo Secou E hoje Jesus Mostra Para você O que secou Foi Deus Foi o perdão Foi a vontade De fazer o outro Feliz De fazer o bem Ao outro Foi isso que secou A vontade De recomeçar O Senhor Jesus Está tocando Na sua alma O Senhor Está tocando Em mulheres Estão em casa Muitas mulheres Estão se sentindo Assim Inutilizadas Inúteis Seu ser Mãe Está desgastado Nesse tempo Pelos desafios Próprios Dele E Jesus Está tocando Você Fisicamente Emocionalmente Você estava Chorando Todos os dias Começava o dia Chorando Jesus Está recompondo Você Inteiramente Obrigada Jesus Bendito Sejas Eu confirmo Essa palavra Que o Padre Francisco Trouxe Desse eleito Desse consagrado Que diz Que não Não tem mais sentido A vida Que você tinha É o homem Da mão seca O Senhor Está tocando Você Obrigada Jesus Por essa Libertação Obrigada Senhor Por essa Pessoa Que está Grávida Uma mulher E você Não queria Gravidez Até agora Você Não colocou A mão Da sua Barriga Não rezou Pelo seu Filho Não disse Palavras De amor Porque você Está Numa espécie De revolta É insensibilidade Jesus Está curando Você Profundamente Da dor Que você Viveu Pelas Pelas Outras Gestações Nesse Relacionamento E você Vai colocar A mão Sobre essa Criança Na sua Barriga E vai dizer Que você Acolhe Que sabe Que Deus Vai cuidar Que sabe Que Deus Vai permitir Que permitiu Essa gravidez Foi porque Foi porque Ela é um Presente Obrigada Jesus Por essa Mãe Que estava Até então Insensível Obrigada Jesus Por essa Pessoa Que passou Por uma Cirurgia E verdadeiramente Seus Membros Seu corpo Está Insensível O médico Diz Para você Olha Sua fisioterapia Vai ser Longa Mas o milagre De Deus Vai ser Completo Para você Não só Salvou Você Nessa Cirurgia Como ele Vai recompor Você Por inteiro Obrigada Senhor Te bendigo Te louvo Senhor Jesus Toca em um Homem Que pode Dar emprego Para outros Ao invés De você Querer lucrar Mais E colocar Mais trabalho Na vida Do outro Dos seus Empregados Jesus Sensibilizou Seu coração Dizendo Não Eu vou Contratar Mais uma Pessoa Porque existem Muitas Pessoas Desempregadas Obrigada Jesus Obrigado Senhor Eu quero Completar a imagem Da Mãe Legravo E da Rogerinha Que o Senhor Mostrava Muito Forte Essa Mulher Socando A Barriga Quer dizer Se não Aceita Essa Criança Não Quero Você Esmurrava A barriga Para você Perder Essa Criança E quando A Rogéria Trazia Isso Seu coração Ia se Abrindo E você Começava A chorar Começava Não Você está Chorando Muito Porque você Estava Insensível E você Está Gestando De um Menino Lindo Que vai Nascer Logo Logo Depois Você pode Até Mandar Para Nosso Testemunho Eu Já estou Vendo Essa Criança Andando Aqui Na Canção Nova Essa Mãe Vai Trazer Essa Criança Aqui Na Canção Nova E Ela Vai Apresentar Para Nós Porque Essa Criança Será Abençoada Por Deus Obrigada Jesus Amém Estenda Sua Mão Em direção A Jesus Mais Uma Vez Vamos clamar Juntos Vem Cura No Senhor Vem Liberta No Senhor Manifesta O Teu Poder Neste Lugar Majestoso É Senhor Soberano É Senhor Misericórdia Infinita Em Te Está Vem Cura No Senhor Vem Liberta No Senhor Manifesta O Teu Poder Neste Lugar Majestoso É Senhor Soberano É Senhor Misericórdia Infinita Em Te Está Diga Mais Uma Vez Vem 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 Cura No Senhor Vem Liberta No Senhor Manifesta O Teu Poder Neste Lugar Majestoso É Senhor Soberano É Senhor Misericórdia Infinita Graças Graças e louvores Se dêem a todo momento Santíssimo e Diviníssimo Sacrame Nós nos preparamos para receber a bênção Que Jesus Possa olhar com misericórdia E Ele que venha nos curar Vem nos curar Senhor nessa bênção Bençoa Cada um Principalmente os nossos pedidos de oração Todos eles Abençoa o Teu povo Jesus Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vem e cura no Senhor Vem e liberta no Senhor Manifesta o Teu poder Neste lugar Majestoso és Senhor Pai Eu Amém Amém Tchau.